A gente conversa sem usar palavras, só vem olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão, é bom pachar A gente se gosta como namorado e faz loucura como amante E pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nós todos me seguem tentando É muito casal, menino, que se ama, tem muito chateira pra jantar Pra mim tá perfeito, nossa gente no mar, com uma se desabrigada É muito casal, menino, que se ama, tem muito chateira pra jantar Pra mim tá perfeito, nossa gente no mar, com uma se desabrigada